Sónia, estás bem? Amor, calma. Oh, filha. Sabe quando chega esta altura da semana? Não fiques assim, Sónia. Já quase, não tem calma. Já estás tão perto, filha. Já quase, não tem calma. Já quase, não tem calma. Está bom? Olha aí a farinha. Queres alguma coisa, Sónia? Não. Estás bem, filha? Estás bem? Tchau. Tchau. Tchau.